Vamos falar hoje sobre a personagem bíblica Dalila. E quando a gente fala em Dalila, vem aquela pergunta, o que uma mulher é capaz? A Bíblia nos fala muito pouco sobre ela. A Bíblia nos diz que ela morava em um vilarejo chamado Vale de Soreque. Mas, afinal, quem foi Dalila? O que essa mulher tinha que dominou Sansão? Pois é, nós não podemos falar de Dalila sem falar de Sansão. Quem foi Sansão? Sansão foi um homem que julgou que no período dos juízes, um homem escolhido por Deus para libertar Israel dos filisteus. Mas o que marcava Sansão era a sua força. Era um homem que tinha muita força. E a Bíblia vai dizer que Sansão era tão forte que com uma queixada de jumento ele feriu mil homens. Ele era conhecido pela sua força. Só que, que força foi essa que não resistiu a Dalila? Dalila, com sua artimanha, com sua frieza, ela conseguiu destruir Sansão. Foi uma mulher sedutora que usou a sua feminilidade para a destruição. E é baseado na vida de Dalila que nós vamos ver algumas características dela. A primeira característica de Dalila, ela era ambiciosa. O livro de Juízes, capítulo 16, verso 5, vai nos dizer que os filisteus ofereceram dinheiro a Dalila para ela descobrir o segredo da força de Sansão. E a Bíblia vai dizer que ela o persuade com o seu charme. E a mulher, ela tem essa capacidade de envolver, de influenciar quando deseja algo. E por dinheiro, Dalila foi capaz de trair Sansão. Dinheiro, ele não compra honra. Dinheiro, ele não compra caráter. E Dalila, ela foi vencida pela sua ambição. Por dinheiro, ela traiu Sansão. A segunda característica de Dalila, ela era determinada e insistente. Juízes 16, versos dos 6 ao 17, vai nos dizer que ela, como ficou incumbida de descobrir o segredo de Sansão, ela tentou por três vezes. E três vezes, Sansão mentiu para ela, mas ela foi persistente até descobrir o seu segredo. A Bíblia vai dizer que ela o importunou todos os dias, até que tirou a sua paciência. Dalila não desistiu da sua maldade. Ela tinha uma meta. A sua meta era destruir. A sua meta era trair Sansão. E no verso 15, a Bíblia também vai nos dizer que ela fez charme. Ela se fingiu de ressentida para conseguir o que ela queria. Essa mulher, ela usou a sua persistência. A pena é que foi para o mal. A terceira característica de Dalila, ela era calculista e insensível. Juízes 16, do 18 ao 20, vai nos dizer que ao descobrir o segredo de Sansão, ela o coloca nos joelhos para dormir. Aparentemente, isso é um gesto de amor, isso é um gesto de afeto. Só, queridas, que na verdade, ela corta os seus cabelos e o entrega aos filisteus. E a Bíblia vai dizer que Sansão teve um fim trágico. Porque quando os filisteus descobrem o seu segredo, eles vazam seus olhos, rapam sua cabeça, e Sansão ali se torna escravo dos filisteus. O que nós podemos aprender com Dalila? Primeiro, mulher, ela tem poder para derrubar ou edificar. Que você use o seu poder para edificar sua casa, para edificar o seu marido, para edificar os seus filhos. Segundo, a nossa feminilidade não deve ser usada para destruição, mas para glorificar a Deus. Terceiro, Dalila, com seu charme, afastou Sansão da presença de Deus. E quarto, como nós aprendemos com Dalila, que nós mulheres temos muita influência sobre nosso esposo e sobre nossos filhos. Que essa influência seja uma influência pautada na palavra de Deus. Que essa influência seja uma influência benéfica. Eclesiastes 7, 21, ele vai dizer, E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Que você aprenda com Dalila a não ter essa postura. Você foi criada para abençoar, para auxiliar o seu marido, e junto com ele, educar filhos para a glória de Deus. Que Deus possa nos abençoar. E aí Música